Ô, PVC, você já falou uma vez, quer dizer, eu acho que você falou, né, aí você me confirma, que todo mundo tinha que assistir futebol que nem filme. É que não assisti igual a novela, é isso, é, bem isso. E você já assistiu algum filme como você assiste futebol? Já, já. Como que é assistir um filme? É assim, é que é um comentário um pouco preconceituoso com a minha mãe, mas é assim, você tá conversando, você tá assistindo a novela com a sua mãe, na sala, ou assim um filme com a sua mãe na sala, e aí você fala, mãe, ela fala, shh, 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 aí você tá vendo um filme com a sua mãe, com a minha mãe, no caso, que eu amo de paixão, aí ela fala assim, bababá, 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 ih, na trave, aí você vai olhar por que que a bola bateu na trave, agora eu não sei, mãe, não sei por que que bateu na trave, você não vê o filme, o jogo. Me distraiu. Você me distraiu, não tô vendo o jogo. Você tá falando sobre tudo, mas eu não tô podendo ver o jogo. Então a gente vê o jogo como um filme, como eu vejo um filme com a minha mãe. E se concentrar. Boa. Mergulha naquilo, né? Mergulha naquilo. Total. Que jogo daria um filme? Ah, tem um monte de jogo, tem filmes que deram, tem filmes que deram, tem jogos que deram um filme, né? Por exemplo, como é que é o nome do filme, meu Deus? Milagre de Berna. O Milagre de Berna. Tô tentando lembrar o nome do... O Milagre de Berna, que é a final de 54. Alemanha e Hungria. Alemanha e Hungria. Que é o jogo do gol do Han e a história toda do filme. Tem um filme do Pelé, que o Pelé grava com o Silvestre Estaloni, né? Fuga para a Vitória. Que na verdade não é a história, mas é inspirado na história do time do Dinamo de Kiev, prisioneiro de guerra em 42, na Ucrânia, na Kiev invadida. Que foi jogar contra os nazistas da Luftwaffe. E ganharam duas vezes dos caras da Luftwaffe e a gente sabe que os caras morreram. Tem um filme, tem um livro sobre isso. Que chama... Tô ficando capa na minha frente e não tô lembrando o nome do filme. Mas é um filme sobre a história do jogo. Um documentário? Não, é um livro, um livro, um livro. Deu um livro sobre isso, que é de um cara chamado Andy Doge, um jornalista escocês. Que escreveu Futebol e Guerra. Futebol e Guerra. Que é sobre essa mesma história que inspirou Fuga para a Vitória. Entendi. É. E... Mas tem... Jogos dão filme. Tem histórias incríveis até que, por exemplo... Sabe o que é esse companheiro? O filme. Que tem uma falha. Uma falha não. É uma licença poética que o roteiro diz que o embaixador dos Estados Unidos foi libertado no meio de um Flamengo e Vasco, com uma torcida lotando o Maracanã e ele era solto no meio da multidão, saindo do Maracanã e do Flamengo e Vasco. E é mentira. Foi um Fluminense e Cruzeiro e tinha 18 mil pessoas no Maracanã. Não era tanta gente assim. Não era tanta gente assim e não era um Flamengo e Vasco. Foi um Fluminense e Cruzeiro. Mas tudo isso da filme, no caso do que é esse companheiro, não foi um filme, né? Mas foi porque, de fato, o embaixador foi solto no final de um jogo. Só que não foi um Flamengo e Vasco e não tinha uma multidão. Tinha 18 mil pessoas no Fluminense e Cruzeiro. Você me fez lembrar de um filme que não tem... Também o futebol não está no protagonismo, mas tem uma cena fantástica. Deve ter... Segredo dos Seus Olhos. Segredo dos Seus Olhos tem a cena fantástica no campo do huracanã. Isso. Que tem um personagem lá, que é o... Esqueci o nome dele agora, que ele faz uma análise do Racing lá. É. Era o PVC ali. É, e ele fala tudo. Ele vai contando a história, ele descobre o crime porque o cara é maluco pelo Racing. E ele vai contando a história do time do Racing de 67 e do Pizzucci. E vai dizendo que o time campeão do mundo do Racing. E vai dizendo que joga fulano, joga ciclano, joga ciclano, joga beltrano, joga não sei o que lá. E ele vai contando a história e o cara decifra que o criminoso é o fulano. Exatamente. E aí ele vai pegar o cara no campo do Racing, só que a cena... Sensacional, né? Que é um plano de sequência, né? Eles fazem um plano de sequência no campo do Huracan. A cena é gravada no estádio do Huracan, não é no estádio do Racing. O estádio do Racing é chamado Ercilindo, né? O estádio Juan Domingo Perón, em Avejaneda. Mas eles gravaram a cena no estádio do Huracan, no plano de sequência. E a cena ficou linda, maravilhosa. Ficou demais. E se o 7x1 fosse um filme com ele, seria comédia ou tragédia? Seria... Putz, Grilo. Eu acho que não seria nenhuma das duas coisas, sabia? Seria um drama. Seria um drama, mas não é um drama tão... Não é uma tragédia. Eu lembro com dor, decidi. É um negócio que virou, pelo menos comigo, com meus amigos, quando a gente estava indo junto... Tipo, acabou o primeiro tempo 5x0, virou piada já. Tipo, o Twitter já estava fazendo os memes bombando e tudo. Então, dizem que o de 50, aí sim foi a tragédia, né? O Uruguai 2, Brasil 1. É porque você tinha uma sensação de que pela primeira vez o Brasil ia ser campeão do mundo e o Brasil perde de virada. O Brasil podia jogar para o empate e toma um gol de empate. O gol da virada aos 29 do segundo tempo. Tinha 16 minutos para empatar o jogo e não conseguia empatar o jogo.